bom então veja bem nosso mostruário a gente está trabalhando há mais de mil deixa eu te mostrar esses são lançamentos vou te enviar as fotografias se não você já recebeu não se preocupe que eu vou te enviar a grade compre a grade eu te envio a grade temos bastante mercadoria para o ano todo final do ano não se preocupe que você não vai ficar de mãos abonando escolha peça grade cinco tamanhos tá bom fica aqui no aguardo